O incêndio foi nessa casa de madeira, na rua Elias Escalco, perto da escadaria que dá acesso à Avenida União da Vitória, no bairro Vila Nova. Os bombeiros foram acionados para combaterem as chamas, mas o fogo destruiu completamente a casa. Ali morava um casal que não ficou ferido. As causas oficiais do incêndio ainda estão sendo apuradas.